Tá, vamos pro próximo filme, vai. A gente arrancou esse boneco. Mais um. Agora é um filme de terror. Eu tenho medo, eu tenho medo. Eu trouxe até a boneca pra chamar o VT, vai. Essa boneca é muito boa. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ela pisca. Ela pisca. E chora. Olha ela piscando. Ela pisca e chora. Roda, roda, roda. Caralho. Ela fez de boca. Ch która, chora tiri by Because of your pants. Podem tirar suas vendas, e boa sorte. Que sol maravilhoso. A única coisa que eu quero, assim, demais, é que a gente fique nessa vibração aqui até o final. Você gosta de filme de terror? Tenho medo, porque via muito espírito quando eu era criança. Hoje, vai ser um lindo dia de sol, no BBB. O que foi, gente? O que foi? Tem gente que fala assim, demônio não existe. Ele quer que você não acredite nele mesmo. Que susto. Olha lá, mexendo. Uma boneca com estranhos poderes. Treta, bonequinha. Criança infantil. Ela está de volta. E ninguém vai escapar. Eu não estou nem aí para você. Grito mesmo. Chora, bonequinha. Um novo começo. Como eu estava? Eu fiz a atriz. Gente, que loucura, Brasil. Pelo amor de Jesus Cristo. Duas coisas nesse filme. Alguém sentiu alguma parada lá dentro da casa. E as minhas sentiam umas vibrações ali. Por que você tocou aquela... Deu uma leve modificada em tudo. Você tocou aquele negócio ali e... Desalinhou todo mundo. Foi. Você sentiu os negócios? Foi depois daquilo que começou o choro por aqui. Vocês sabem que tem... Esse barulhinho, ó. É assim, as minhas... Pelo amor de Deus. Desliga, desliga, desliga. O chakra desalinhou. Vocês sabem que tem gente que fala que a casa do BBB é a maior assombrada, né? Deus, eu vi. Não, eu vi. Já passei. Não, eu vou contar agora. Tenho certeza. Não. Porque vocês já saíram. Imagina, Vanessa, se eu entro lá e falo... Galera, a maior assombrada. Não, tem nada não. Acho que tem coisa pior lá dentro que a sua versão. Tá viu, né, gente? Eeeeee! Eeeeee! Pesada, hein? Pesada. Aqui é good vibe. Sabe que a gente tá assistindo filme de terror. Você sabe, Alana, que a sua torcida queria era trucidar eu, Fernanda e Pitel, porque a gente brincou com a bonequinha no programa? Meu Deus, sério? Ô, meu Deus. Ai, a gente comeu pão, que deram a maçã. Ai, foi muito difícil. Quase que eu perco o meu emprego. Só que não.